Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer um skin pra vocês, beleza? Então, é a skin Vanguard of the Raven Que é a Cosmic Skin, né? Muitos me procuram sobre essa skin E ela também é muito apagada, pouca vista, né? Mas eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? É um vídeo rápido, simples, né? Pra não ter enrolação, beleza? Então é o seguinte, galera Muitos me perguntaram se tinha no Broke, né? Eu já pesquisei sobre ela, ela não tem, né? Essa skin aí que vocês estão vendo na tela Ela é Cosmic, mas o nome dela é Vanguard of the Raven E galera, não tem... Pela pesquisada, não existe outra forma de conseguir ela A não ser comprando, beleza? Você vai vir no Marketplace Vai descer aqui, ó Em Style Itens E vai... Aqui, ó Vanguard of the Raven, beleza? Vem aqui, ó Ela é estilo Cosmic, uma skin É a pele do personagem Ela vai te custar 360, né? Daybreak Caso você queira Dar uma pesquisada Vai ser 28 reais Que você vai gastar Pra tê-la, beleza? Então, ela é um item Muito raro, né? Porque você não consegue ela, de forma alguma Apenas gastar no seu próprio dinheirinho suado Beleza? Então ela é simples E sem arrodeio Vem aqui, compra ela Vai cair no seu inventário automaticamente A equipe Você vai vir aqui, ó Em Style Vai descer aqui em Skin Vai procurar o nome dela, né? Vanguard of the Raven Ou vai ser Cosmico E vai equipar Seu personagem vai ficar aí Com a skin alterada Beleza? Então é isso Já sabe onde conseguir ela Simples e fácil Sem enrolação, beleza? Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.